A Shiba Inu pode alcançar 1 real de valorização nesse ano de 2022 Fica comigo até o final que eu vou te falar se é realmente possível a Shiba atingir o valor de 1 real ainda nesse ano de 2022 Mas antes pessoal, eu vou pedir pra vocês comentarem nesse vídeo que eu vou estar sorteando uma quantidade de Shiba para todos que comentarem Inclusive galera, eu quero falar pra vocês que eu fiz, tá? Em dois vídeos aqui, esse de Shiba e esse de Baby Doge eu falei que ia fazer um sorteio nos comentários, tá? Pra galera que comentasse Então me dê uma sugestão de como eu posso sortear Porque o vídeo deu mais de 200 comentários e eu disse que se tivesse 200 comentários eu ia sortear uma quantidade de Baby Doge e de Shiba Então eu quero sugestões de o que eu posso fazer pra sortear Se eu abro um comentário aleatório ou como é que eu faço esse sorteio Então no vídeo de hoje comenta aqui a sua previsão pra Shiba nesse ano de 2022 E também comenta, tá pessoal? Uma sugestão de como eu posso fazer esse sorteio Porque eu vou estar sorteando pra todos que comentarem no vídeo de hoje, tá? Quem comentar no vídeo de hoje vai estar concorrendo uma quantidade de Shiba Inu diretamente na sua carteira, beleza? Então pessoal, outra coisa muito importante eu quero é que vocês deixem o like nesse vídeo Shiba Inu pode chegar a 1 real esse ano ou isso é loucura e nunca vai acontecer Então a gente vai entender tudo sobre isso, vai ficar claro no vídeo de hoje Já não esquece de deixar sua opinião, né galera, pra gente estar trocando essa informação A galera que acha que é impossível comente o porquê E quem acha que sim, comente o porquê você acredita que é possível Então vamos nessa, aperta o cito e vamos começar esse vídeo que tá incrível Bom galera, antes da gente falar a gente tem que mostrar aqui o nosso Instagram Porque é uma pergunta frequente aqui no canal A galera que quer entrar em contato comigo e não sabe como Manda uma mensagem pra mim aqui no Instagram, dá uma ads, tá na link da descrição também Vai ser um prazer enorme estar falando com você A gente tá observando somente no dia de hoje uma queda de mais de 5% no token da Shiba, tá? E muitos investidores de Shiba estão preocupados com isso Achando que a Shiba vem numa crescente decaída e que ela pode aí estar derretendo, né? E quiçá nunca mais atingiu um resultado satisfatório, né? Então tá dividindo a opinião dos investidores A gente pode analisar que depois dessa época da valorização aqui pelo mês de outubro Ela veio caindo de forma exponencial E ela tá numa região de suporte muito crítica que a gente vai ver depois Mas antes da gente continuar esse vídeo e a gente entender se é realmente possível Ela atingir R$1 esse ano Eu quero mostrar pra vocês aqui a CryptoBulls que tá patrocinando esse canal Então, galerinha, é o seguinte Se você quer copiar e colar operações, tá? Dentro do mercado de futuros Que são operações, tá, pessoal? Dentro da Binance Basicamente, esse é o produto pra você Você não precisa entender de análise financeira Análise gráfica Não precisa ter conhecimento avançado Você pode ser um municente qualquer, né, pessoal? E apenas copiar e colar os sinais que são enviados lá no grupo VIP Então, aqui estão alguns resultados desse grupo VIP, né, galera? 83% de valorização 50%, 80%, 77% E por aí vai Então, se você quer começar a seguir essas operações E já começar a ter resultado Esse é o melhor grupo VIP de CryptoBulls da história Então, se você é iniciante, tem tutorial de como criar carteira Como configurar sua conta de futuros E como copiar e colar as operações que são disponibilizadas pra vocês Tudo isso dentro da Binance, tá? Então, aqui tem uma operação que vocês podem ver Lucrando mais de R$4.000,00 na prática Então, assistam o vídeo, tá, pessoal? Basicamente, aí, R$4.000,00 em uma operação E aqui embaixo você consegue conferir os valores, tá? Que tá com 50% de desconto Apenas R$97,00 em assinatura mensal Ou se você quiser assinar a assinatura anual R$297,00, acaba compensando muito mais Dá menos de R$1,00 por dia, beleza? Bom, então, a gente pode ver que a Shiba ainda está dentro de uma região de suporte crítica E a gente vai agora entrar em um ponto que a gente vai decidir, tá? A Shiba vai nos mostrar se ela vai entrar em uma queda infinita Ou se ela vai apresentar uma reversão e começar uma tendência de alta, né, galera? Então, a gente tem um momento bem crítico pra Shiba Bom, a respeito de, tá? A alcançar a rentabilidade de R$1,00 A gente já, já vai falar Mas antes, vamos analisar esse gráfico de Shiba aqui, né, pessoal? Então, a gente vai traçar algumas linhas aqui Beleza? A gente vai fazer uma análise do gráfico da Shiba hoje Pra gente entender, né, galera? O que tá acontecendo, tá, pessoal? Então, vou colocar uma linha de tendência Espera aí, vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó Pra gente analisar esse gráfico, beleza? Então, basicamente, galera, o que nós podemos observar neste gráfico aqui A região de suporte está aqui, 0,28 mais ou menos, tá, pessoal? E, galerinha, ela está bem nessa região E agora é que a Shiba pode estar apresentando Ou uma melhora na situação que ela está se encontrando, né? A gente vê essa formação aqui de preços que vem caindo, né? Com uma queda muito forte Ela pode usar isso aqui pra se reverter E conseguir ter uma rentabilidade, né, galera? E realmente explodir Então, ela pode estar tendo uma retração aí Pra começar a subir com tudo Ou ela pode simplesmente, tá, começar a cair cada vez mais Então, a gente vai notar algumas coisas a partir de agora Dentro do preço de Shiba Ela pode estar muito perto, realmente, de fazer esse movimento aqui Dar um salto, né, galera? Rompendo novas máximas históricas Mas isso somente o tempo vai nos dizer Então, umas coisas interessantes que a gente tem que pontuar sobre a Shiba Ela está apresentando agora o desenvolvimento de um projeto Dentro do mundo do metaverso Com uma grande equipe Ela já trouxe a implementação na sua camada 2, tá, pessoal? E também outros Outros, basicamente, tokens pra ecossistema da ShibaSwap Como o próprio Boney Então, o ecossistema da Shiba vem crescendo Vem investindo pesado no crescimento, tá? Do ecossistema da Shiba Porém, né, pessoal? A gente pode ver que os investidores Eles estão um pouco preocupados com essa queda absurda que está tendo, tá? Então, a questão de R$1 A gente tem que entender o seguinte Vamos pegar aqui o gráfico dela A gente tem que analisar uma coisa que se chama capitalização de mercado Como que é feito o cálculo do token? Pra gente entender de uma vez por todas, tá? O cálculo do preço atual é muito simples, tá? É extremamente simples É capitalização de mercado dividido pelo fornecimento em circulação Vai dar o preço atual do token, tá? É basicamente assim que funciona Então, a capitalização de mercado é atualmente o preço atual vezes o fornecimento em circulação Tá, galerinha? Então, o que acontece, tá? Quanto mais pessoas, tá? Estiverem comprando Shiba A sua capitalização de mercado vai subir, né? E com essa capitalização de mercado sobe consequentemente o preço também, tá? Então, a gente atualmente está com uma capitalização de 15 bilhões de dólares Ou seja, a Shiba está entre as décimas quartas criptomoedas No ranking das criptomoedas Ela está no topo das criptomoedas, tá? E para vocês terem uma ideia, para ela chegar a 1 real Olha quantas casas são 1, 2, 3, 4 casas Ela teria que se movimentar Isso seria uma valorização de 10 mil vezes, tá, pessoal? Então, realmente é impossível Vamos falar assim com sinceridade Por quê? Olha a capitalização de mercado que ela teria que chegar Teria que multiplicar por 10 mil vezes, né, galera? Então, seria mais 4 zeros aqui Então, realmente um valor absurdo Vamos colocar mais 4 zeros para a gente ver 1 zero fica 150 bilhões 2 zeros fica 1 trilhão, tá? 3 zeros, 15 trilhões 4 zeros, 150 trilhões Cara, isso não existe Para a gente ter uma ideia Vamos olhar aqui o Bitcoin, tá? Basicamente 800 milhões de dólares Então, teria que ser 200 vezes maior que o Bitcoin, tá, pessoal? Então, mesmo que... Não tem como, não tem como, tá, pessoal? Então, realmente Se existisse uma queima gigantesca de Shiba, tá? Muito, muito, muito grande Isso também pode ajudar no valor Mas, sim, 1 real é muito improvável Ela pode, sim, ter valorização Então, mas 1 real é fora de cogitação, tá, pessoal? Então, é muito importante que alguns canais falam que ela vai chegar Então, você tem que ser sempre esse senso crítico Entender como é que funciona, né? Como é que você chega ao preço dessa criptomeda Mesmo no longo prazo, tá? É difícil porque ela já está entre as tops Né? A galera fala assim Lucas, mas o Bitcoin Antigamente o Bitcoin não valia nada Exatamente por isso, tá, pessoal? O Bitcoin teve essa valorização Porque ele tinha uma capitalização de mercado baixa, tá? Não existia essa capitalização de mercado que existe no Bitcoin E quando ele for crescendo, né? Ele teve esse espaço pra crescer, né? Então, por isso que a gente vê um absurdo de valorização do Bitcoin Que ele foi de centavos a bilhões Porque ele tem essa capitalização Mesmo que a Shiba consiga essa capitalização, tá? De 800 milhões Vamos fazer um cálculo aqui, ó Vamos abrir a calculadora Vou abrir aqui, só um minutinho Pra gente ter uma ideia, tá? Quantas vezes a Shiba se multiplicaria Pra chegar na capitalização de mercado do Bitcoin Só pra vocês entenderem que eu não tô aqui Desestimulando ninguém, nem nada do tipo Se eu tô falando é verdade, ó 800 dividido por 15 Então, 53 vezes, tá? Se a Shiba valorizar 53 vezes O que é muito já Ela chegaria na capitalização de mercado do Bitcoin Então, 10 mil vezes de valorização Cara, é difícil Quer dizer, é impossível Não vai, não vai Existem tokens que são minúsculos Que tem capitalização de mercado muito pequenas Daí sim podem ocorrer, né? Só que a galera fica muito vidrada apenas em Shiba Porque ela teve uma valorização muito forte Deixou muita gente rica Eu, inclusive, conheço pessoalmente A galera que comprou antes do lançamento na Binance Ficou milionário, multimilionário com Shiba Tá? Porém, isso não vai acontecer de novo Porque aqui A capitalização de mercado da Shiba Era outra Tá, pessoal? Então, olha só Se a gente analisar Vamos ver aqui, ó Nem tá nos informando, tá? Vamos ver Ó, não informa, tá? Direito Não apareceu aqui Então, basicamente A gente não tinha acesso A capitalização de mercado Era muito baixa Tá? Então a RAM explodiu Muita gente ganhou muito dinheiro Com Shiba E agora Existem outros tokens Que podem ter valorizações sim Entretanto Contudo O que eu quero dizer pra vocês Eu acho o Shiba sim Um bom ativo Eu acredito Que a Shiba Vai dar o que falar Nesse ano Vai sim Tem muitos projetos Eu acho que É um ótimo ativo Ainda Para especulação Lembrando que tudo O que eu falo aqui Não é uma recomendação financeira Tá, galera? Então Acredito sim Que Shiba Vai ser uma boa moeda Para 2022 Beleza? E vai sim Dar altas rentabilidades Porém Tá? Especulações De um real Um dólar São praticamente impossíveis Então Não pense que isso vai acontecer Vocês tem outras criptomoedas Que tem potencial Para se multiplicar Dessa forma Que vocês querem Né? Porém Sim, investimentos Muito mais arriscados Né, galera? E também muito menores Então o vídeo de hoje foi esse Quero que você deixe aqui embaixo Sua opinião O que você acha Se você acredita ainda Se você ainda acredita Que a Shiba pode bater um real Tá? E basicamente, galera Se você quer ficar por dentro Dos melhores sinais No mercado de futuros E como eu opero Tá? Com a própria Shiba Todos os dias Neste mercado É só você clicar E assinar um plano Tamo junto E é só o começo Valeu!